Você sabe tudo que eu já passei na vida, né? Eu não imaginava encontrar ninguém como você. Eu achava que eu não ia casar. Eu acho que você é 101%. Obrigada. Porque você tenta até adivinhar o que eu quero. Porque eu tô pensando, o maior carinho do mundo eu tenho dentro de casa. Eu acho que o casamento veio pra deixar a gente cada vez mais feliz e completar a nossa vida um ao lado do outro. Te amo mais com você. Eu tenho certeza absoluta da minha escolha, dos nossos sonhos. Tão pouco tempo a gente se formou como uma pessoa só. Temos as mesmas vontades, os mesmos desejos. Lá na frente, daqui uns 20 anos, nossa casa vai estar rodeada de vocês e mais crianças. Eu ajudei pelo menos de adolescente. Posso te garantir que você tem tudo de mim. Então, por favor, por favor, por favor. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.